Olá, aqui eu os falei, e bem-vindos ao vídeo de 5 dicas aleatórias parte 2. Eu espero que seja útil para vocês e vamos começar. Você pode dar glow bears a seus pets e ela terá o mesmo efeito e ainda assim a perda de sanidade. Isso dá uma utilidade real a eles, além de eles serem super fortes. A obsidiana Fire Peach acaba esquecida pela dificuldade e por não funcionar como uma chimenea. Contudo, ela é incrível, ela é imune a eventos fortes, bastante resistente a chuva e até mesmo a maré alta e produz muito mais luz e seu combustível dura muito mais. Para você ter uma ideia, uma única madeira será suficiente para quase todas as noites e duas para noites longas como o do inverno e a riqueza inciso e iluminar o equivalente a uma fogueira no máximo. Conseguir a obsidiana pode não ser fácil, mas com certeza esse é um dos primeiros itens que você deve fazer. Já se perguntou por que as vezes tem um eripig e as vezes não? É bem simples, porcos apenas são ativos quando existe algum jogador perto deles. Isso quer dizer que caso não haja nenhum jogador, eles nunca irão voltar para casa e virarão um eripig na lua cheia. Para evitar problemas com eles, esteja perto desde tarde. Contudo, matar o eripig é bem mais útil do que matar porcos já que eles garantem duas carnes grandes e uma pig esquina. Uma forma legal de manipulá-los é garantir uma fonte de comida que eles não possam alcançar. Dessa forma, os povos nunca voltam para casa, mesmo de tarde, e quando virarem eripig não ofereceram nenhum tipo de perigo, já que ignoraram completamente o jogador e não destroem o muro para alcançar a comida. Outra opção legal é dar quatro carnes de monja a eles, que valerá com certeza a droga. Ops, acabei matando esse com o único hit por causa do mod de demonstração, mas você vai conseguir matar ele facilmente. Apenas cuidado que ele tentará te devolver um hit, mas voltará a sua atenção para a comida. Vocês podem ver que eles nem dão bola para o jogador. Esse esqueminha também vai ajudar muito mesmo a você a evitar a encrenca, caso você só consiga voltar à sua base durante a noite. Isso também vai ajudar personagens como o Eber, que são automaticamente atacados por porcos. Eu sei que o eripig iria me atacar, mas ele novamente ignorou o jogador diretamente para buscar comida. O guano não serve para craft, mas é uma fertilidade muito mais eficiente. Isso quer dizer que você poderá aproveitar as suas plantas e fazendas sem ter que fertilizar novamente por muito mais tempo. Além de fazer as suas plantações crescerem bem mais rápido. Existe uma receita que é bem desconhecida, mas é muito prática e útil, que é o Lunagi. Ele é feito com uma Will mais um Lint, que é bastante comum nas ruínas e qualquer coisa que também é facilmente encontrada nas ruínas, além de gelo que é muito fácil de ser estocado. Ele pode não ser o melhor alimento de todos, mas vai com certeza, possivelmente, salvar você da fome ou evitar que você tenha que perder tempo voltando para a superfície. E aí 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 É isso. Muito obrigada por assistirem. Leia a descrição para mais informações. Eu também vou deixar o link da parte 1 das dicas aleatórias e se inscreva. Beijão para vocês e até a próxima. E aí